Dito beijo gostoso, sentir o seu corpo no meio Amor a distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova, prova que me ama Arruma a mala e vem correndo Vem correndo, vai! Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o neném Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Show papai! Vamos juntos! Alô São Paulo! Gente, quem quiser ajudar a caixinha do meu amigo aí, por favor, tá querido? Fica à sua vontade, tá? Vamos cantar essa música maravilhosa aqui Tá com saudade do beijo gostoso, sentir o seu corpo no meio Amor a distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem correndo Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Vem o Guanabara e vem Vem o Guanabara e vem Vem o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Vem o Guanabara e vem Vem o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Ó gente, eu vou fazer minha última aí pra entrar um grande...